Salve City Garandana, praia mais bonita Da costa do Dendê, pô, perdoa-me esse rei Deus, um salve pro Viette lá de baixo Eu lembro lá do Espirito Sainte, meu faixa Esses olé são caros, são ícones guardados em murais Pô, se não viu a corrida, cê Não pode tocá-los De X a manobral com mais dez jogadores raros Invicto, atribuintes pra esse filme Projetos não financiados O laboratório não para, o não para Cadu que a mente nos desejos e sonhos Não tem pausa, são vinte e quatro horas na mente Correndo livre Garandana, favela mais bonita e barulhenta de salsite Eu quero beber água Tô com muita sede, pisa firme no chão Esse céu estranho e infinito me desalva Contundido eu não posso ouvi-lo Eu estraguei minha lente Eu sou minha lente pra ideias desse plano Materialismo chulo, sou meros mão de vaca Eu quero andar na beirada mais bonita da costa do Dendepo Comer o néctar, fruto da terra Os frutos desse mato protegido Mandaram me botar no ataque A virada tá na cara já Agradeci já cedo porque o meu dia É longo demais, são intervalos de paz Me equilibrei no beat, eu prisão igual Hong Kong As vibrações das ruas, as minhocas de metal Não quero saber mais do jogo leve com esses caras, saudade das raves, de pratos, de corvos Eu quero andar loucaço na rua A mais foda de... A mais legalize Se der saudade de brota lá no que diz no náusea Tô com motiva do estrago Exponho meu lixão Nesse museu de ouro, minhas molduras no chão Ao alcance dos vermes Quero andar na cidade mais linda da costa do Dendepo Comer o néctar, fruto da terra Fruto da terra Os frutos desse mar, nego Porra Perfeito, foda Perfeito É